Eu tenho uma carreira maravilhosa Quando eu termino essa turnê de São Paulo, que é longa Eu embarco três dias depois para os Estados Unidos Para fazer no Lincoln Center, que é a maior casa de shows em Nova York À noite, no forró Num festival internacional Onde é o único artista brasileiro, sou eu Para festejar nessa noite o forró Isso é uma vitória muito grande da nossa cultura Se vocês assistirem a propaganda Eu fico assim vendo só aqueles top dos tops americanos De repente, dia 9 de julho É o Borramalho, na noite do forró brasileiro Isso é a vitória da nossa cultura É pela força da cultura Isso está acontecendo na Alemanha, na França As pessoas estão descobrindo a importância A diversidade que existe na música brasileira E o Nordeste se coloca como O topo Dessa história do Brasil Sintão cultural E o forró é uma coisa muito longe Muito amada E muita gente hoje Hoje só tem forró Eu achei muito divertido Cantar umas coisinhas minhas Dos outros Vamos passear Não só o São João de Caruaru Mas todos os São Joões Merecem ver o Borramalho Mulher que pique Acabou de gente gravatar Todo mundo comentando Do show de lá Como é que faz? Tem receita pra gente? Vai ter muita dança aí? Aqui gravatar eu fiz com a banda base Mas não tem os bailarinos Aqui tem os sobres Aqui tem os bailarinos Ontem eu fiz o Galo O Forrazão do Galo em Recife E esse mês tá cheio Dia 23 eu vou estar em Campina Grande Vocês sabem que é a minha terra Eu vou gravar o DVD Porque eu vou ser homenageada esse ano Depois daquela loucura Então vai ser muito legal E eu tô levando também Vários convidados assim Que são de outro segmento Porque tem sonho Desejo de cantar Numa festa de forró Eu acho que é o forró da gente Também bem democrático Então eu vou estar com Zélia Dunca Vou estar com Agnes Nunes Aquela menina que tá comprando Nessa nova geração aí Lutar com Roger Flauzino Tony Garrido Faz semana e noite Todo mundo vai cantar forró Vão cantar seus hits Mas vão cantar forró também O Elva E a gente falou de Onildo Almeida Vocês dois são nordestinos Parceiros de Luiz Gonzaga Qual a importância desse grande livro Que acabou de fazer 90 anos A gente tá indo pros 91 anos de Onildo Lúcido e maravilhoso Compondo ainda pra gente Rapaz, ele tava no palco era Eu espero que com 90 eu esteja aqui Ainda fizeram boa noite Mas isso é a força também A gente, nordestinense, tudo forte A gente tem essa história da força Meu pai viveu até 93 anos Era pernambucano Era músico de orquestra Então assim, eu acho que eu vou na pegada dele Até uma hora que também eu sinto Que eu não consigo mais fazer A minha arte com dignidade Aí eu vou parar Mas enquanto isso a gente tá aqui Porque a Argentina é a nossa festa Afinal de contas A minha Eu me firmei no Brasil Por ser forrozeira Num tempo em que ninguém Conhecia direito o forró Eu digo assim Já tinha Gonzaga Já tinha Jackson Mas eu acho que eu fui assim Uma pessoa que abriu muitas portas no Rio Lotar o Canecão 3Bs A grandes casas de show do sul Fazendo a minha arte E conquistando as pessoas Isso é uma história de uma vida Então a gente vai consagrar tudo isso A cada ano A minha é uma consagração Obrigada Beijo 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 Beijo